Olá pessoal, não liguei muito ao meu aspeto porque acordei há pouco tempo e ainda estou com cara de quem é acordar há pouco tempo e com um cabelo que parece um brinco de ratos, mas eu estou a abrir o vlog já, o vlog diários de leitura, como lhe queiram chamar, com estes preparos, porque eu ontem estava a ler e já era tarde e a moto já estava toda a dormir cá em casa, por isso não, acabei por não filmar nada se não tinha que falar muito baixinho e então acabei por não fazer e agora tenho que ir buscar o livro. Agora, The Threason of Isengard, o segundo livro que faz parte do segundo volume da história do Middle-earth, portanto é o segundo livro onde, como é que eu ia dizer? E tem a história de como é que O Senhor dos Anéis foi escrito. E eu estava a ler um capítulo que depois acaba por não ler todo, porque o capítulo não me estava a interessar. Portanto, há um capítulo inteiro neste livro sobre como é que o Tolkien escreveu o poema, canção que o Bilbo canta, apresenta em Rivendell. O primeiro livro, The Fellowship of the Ring, como é que se diz em português? A Irmandade do Anel. Se vocês só viram o filme isto é completamente irrelevante porque nada disto aparece no filme. Mas eu estava a ler ainda os primeiros desenvolvimentos, depois não lia o desenvolvimento mais do poema. Não apeteceu. Não há problema ter as coisas mais interessantes, pelo menos para mim. Mas... Havia aqui uma parte... Onde é que está? Do poema que dizia que... He battled with the Dumbledores. Eu fico... Dumbledores? Estamos... O Dumbledore não é o outro. Do Harry Potter. Não estava a perceber. Portanto... E depois ontem não sei porque já não me lembrei de ir a ver o que é que era. E hoje fui ver o que é que era. Tentei a descobrir qual era o significado de Dumbledore. Dumbledore é o nome que se dá a um tipo de abelhas. Não sabiam? Eu não sabia. Portanto... Aprendi uma casa nova hoje. E achei interessante. Porque realmente eu estava a falar de abelhas. Portanto... Ele... Ele lutou contra... Dumbledores. Bumbles. And Honeybees. Feito de abelhas. Portanto. Mas pronto. Achei interessante. E quis partilhar... Este conhecimento com vocês. Dei estes... Valeste por paz. O que é que eu continuo... O que é que eu estou a ler? Eu estou a ler o The Treason of Isengard. E... Tenho que acabar... O... O que é que chama o livro? O Breathing Lessons e Tyler. Porque também só faltam 100 páginas. E depois disso tenho que pegar nos calhamassos que escolhi que quero ler este mês. E começar a lê-los. E pronto. Por hoje... Por hoje não. Por agora é tudo... Já agora disse que dia é hoje. Não. Não disse. Hoje é dia 6. Quarta-feira. Por agora é tudo e até... Não. Olá pessoal. Bem-vindos ao meu estúdio. Ai... Eu tinha dito há bocado que... Que vos queria mostrar aqui uma coisa no meu estúdio. E é isso que eu vou fazer. Queria mostrar-vos aqui... Este cantinho. Que é mesmo. Só um cantinho. Onde eu tenho vários livros de... Arte. Eu também tenho alguns em casa, mas... Estes acabei por trazer para aqui. Porque fazem sentido estar aqui. E eu queria perguntar-vos se queriam... Que nos próximos vídeos eu... Ou... Num dos próximos vídeos... Vos mostrasse alguns destes livros. Posso aproximar... Estes aqui são quase todos de desenho. Aqui também. Banda desenhada. Desenho, desenho, desenho. Mais banda desenhada. Ou seja... Técnicas para... Fazer banda desenhada. Linóleo. Este também é mais ou menos de linóleo. Psicologia das cores. Impressões à mão. Que me partilhas ao linóleo. Letras. Design. Design. Encadernação. Design. E depois ainda tenho aqui mais álbuns que estão a servir de... Paradores. De... Livros. Portanto, se tiverem interesse que eu fale de álbuns... Digam-me que eu posso sempre falar... Em vídeos futuros. Já agora posso mostrar aqui o resto da estante. Ou menos aqui um shading. São alguns dos cadernos que eu tenho. Mas para saber mais sobre estas e outras coisas relacionadas com a minha área de trabalho. Podem sempre seguir o blog Nuts for Paper. Ou então o canal. Que eu espero começar a publicar mais vídeos por lá. Com o mesmo nome. Nuts for Paper. E é tudo por agora. É tudo por agora. No navio. Vamos para fazer isso. É tudo por agora. A ver se não faço como ontem que estava a gravar o unboxing e não estava a gravar. Agora hoje é dia oito, sexta-feira, tenho estado a continuar a ler O Senhor dos Anéis e eu sei que havia qualquer coisa, ou no Reader's Companion ou no The History of Middle-Earth, que eu estava a ler ontem à noite e que queria comentar, já vou à procura. Mas antes disso, eu ontem ali comecei a ler um bocadinho o da Christine do Stephen King e é interessante. Portanto, eu li o primeiro capítulo e tem aqui uma coisa que eu quero. É interessante que, muitas vezes, os livros do Stephen King têm como personagens principais personagens que são um bocadinho... em inglês é o underdog, ou seja, aquelas personagens que ninguém dá nada por elas, personagens ou pessoas que estão um bocadinho à margem de tudo, personagens que têm... que sofrem de muito bullying ou que não se inserem em nenhum grupo em especial, não têm gostos como outras pessoas... Basicamente, são pessoas que são diferentes e que vivem à margem. Eu acho que isso é uma das coisas que também atrai bastante pessoas aos livros do Stephen King porque, de alguma maneira, em várias fases da vida, dependendo do livro que estão a ler, poderemos, ou não, identificar com... ou pelo menos conhecer alguém ou, de alguma maneira, há uma certa simpatia por estes personagens um bocadinho underdog. Eu já percebi que a personagem deste livro... uma das personagens deste livro é um bocadinho assim... Bem, uma das coisas que eu sei o que é que é, lembrei-me agora, é que este Reader's Companion está a ser muito mau para a minha carteira e para a minha wish list, porque... tanto este como o The History of Middle Earth, porque o Tolkien inspirou-se muito em sagas nórdicas, particularmente o Beowulf e o Calavala. O Beowulf eu já tenho uma edição da Penguin em inglês, que não sei se me vou arrepender de ter comprado em inglês. De qualquer maneira, ando do olho numa tradução que foi feita pelo Tolkien. Ele durou seis anos a fazer essa tradução e eu adorava ler. Não sei se existe em português, mas acho que faz todo sentido haver uma tradução do Beowulf em português. O Calavala, pois, foi a minha última compra no Awesome Books. Vai haver esse livro, entre outros. Que existiam, tipo, são livros que andava a procurar há muito tempo. E spoilers para o book haul do próximo mês. E pronto. Essas são duas sagas que ainda por cima é do género. Eu não sei quando é que vou ler. Eu não sei se as vou conseguir ler em inglês, sequer. Porque eu não andei à procura de edições que tivessem muitas notas de rodapé. E este tipo de coisas muitas vezes precisa. Porque eu não estudo literatura. Mas, pronto, eu gosto de... Lá está. Gosto de ir ler os primórdios das coisas. Qualquer dia tenho que pedir a... Qualquer dia começo também a ler os... As peças de teatro gregas e romanas. Ou são gregas? Já não sei. São gregas, provavelmente. E começo a ler também livros de filosofia. Bem, alguns a ler, mas, enfim... Só me falta começar a ler esse género de livros. E alguns eu acho que são interessantes. Mas, obviamente, também não são livros para serem lidos como... Eu leio outro género de coisas, não é? São livros que precisam de... De uma leitura mais lente. Uma leitura acompanhada. Estava a utilizar aqui umas coisas no Goodreads. E... Há uma parte no perfil em que podemos dizer alguns dos nossos livros favoritos. E... É interessante ver que alguns dos livros que eu tenho aqui como favoritos, uma parte deles são de fantasia. Apesar de, ultimamente, eu não tenho lido muita fantasia. E... Eu percebo porque é que não leio mais fantasia. É porque... Bem, são vários motivos. O primeiro motivo... Muitas vezes a fantasia implica dedicar bastante espaço mental para entrar num novo mundo, num novo sistema de magia. Depois eu não gosto de ler esses livros todos de seguida. Não gosto de ler séries todas de seguida, ao contrário de muita gente. Hum... São opções... Válidas, exatamente. Hum... E a parte dos livros que andam por aí não me vão... Não me chamam tanta atenção como estes. Só não são histórias que me chamaram tanta atenção como estes, que são os meus preferidos. Mas nem tudo é... Hum... Pronto, nem tudo é fantasia que está aqui. São alguns dos meus livros preferidos. Preferidos. A primeira coisa que eu pus desta... Pronto, porque eu estive a mudar algumas coisas e... Houve alguns que acrescentei que não estavam. Os livros de Stephen King, no geral. Hum... Não tenho... Por enquanto ainda não tenho um preferido, de todos. A série de Seven Waters, que é fantasia barra romance, de Juliette Morellier. O Senhor dos Aneis, que eu ainda não tinha nesta lista, mas obviamente que é um dos meus livros preferidos. Coastliners, ou A Praia Roubada, da Joan Harris, que é um romance. E que é um dos meus livros preferidos de sempre. A Rebriga das Laranjas, do Justin Garder, que também é um dos meus livros preferidos de sempre. É um romance. Poderá-se, cara, dizer-se que é para um público mais jovem, mas eu não acho que qualquer adulto pode ler. Porque não acho que... Não é daqueles livros que é... I'm too old for this. Hum... Shit. O livro é basicamente a história dos pais, da personagem principal. E... Acho que acabei de dar um grande spoiler. Ups. Sorry. Vou adorar o livro. Gosto também do Firebrand, da Madden Zimmer Bradley. O... Esperei que tenham a ler o livro em português. Presságio de Fogo. Hum... Adoro, 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 adoro. Também gosto das Brumas de Avalon, mas eu acho que já reli-as-te mais vezes. Hum... E gosto muito, da maneira como está escrito. Abhorsen, a série Abhorsen, do Gardnicks. Ah... Pelo menos os três primeiros livros são absolutamente fenomenais. Se ainda não leram o que é que estão à espera. Ah... Gosto especialmente do sistema que ele criou. Ah... Que é muito diferente... De... Daquilo que é normal na fantasia. E tem... Tem personagens femininas... Ah... Very, very, very badass. E, por último... Mas não necessariamente o último... The Squirrel, do Terry Pratchett. Que eu ainda não li muitos livros. Ainda só li 5 livros, mas... É... O humor do autor é absolutamente fenomenal. Isto é tudo aquilo que não me deixa pôr nos livros favoritos. Não me deixa pôr mais. Porque se eu tiver que falar de... Também falar de géneros. Tinha que falar no... Southern Gothic. Que basicamente... É um estilo de... Literatura gótica. Moderna. Ah... Sediada. Ou pelo menos... Ah... Onde está a ser mais envolvido. Ou estive a ser mais envolvido. Pelo menos durante o século XX. Ah... Foi... No sul dos Estados Unidos. Daí chamar-se Southern Gothic. Ou American Southern Gothic. Ah... Mais. O que é que eu gosto mais? Gosto de contos. No geral. Basicamente é isto. Porque é que eu estou a fazer isto em uns diários de leitos. Não faço a mínima ideia. Mas apeteceu-me partilhar isto. Enfim. Coisas inúteis que se fazem. Um sábado à tarde. Hoje é sábado dia 9. E eu... De tarde. Aliás. Tenho a impressão que isto seja o segundo vídeo que eu cravo hoje. De um jeito de noite. De tarde. Ah... Decidi... Espreitar este livro. Porque é um dos livros que está na minha TBR. Portanto... O Deus das Moscas do William Golding. Gold... Ding. É sempre tão bom quando lês uma introdução. E a introdução te dá spoilers. Portanto... Eu na introdução sou porque é que existia um porco. Era suposto eu só saber disso quando lêsse o livro. Mas não. A introdução tinha que ter spoilers. E é por isso que eu muitas vezes não leio introduções. Mas, por outro lado, tinha uma cena que era interessante. Que falava em livros que inspiraram o autor para escrever este livro. Este livro é suposto de ser uma... Não é bem uma reinterpretação. Mas uma versão... Talvez uma versão mais moderna. Ou uma versão dos tempos modernos. Sendo que isto foi publicado nos anos 50. Do século passado. Mas que sim uma versão moderna de... Uma história de aventuras para rapazes. Um livro de aventuras para rapazes. Portanto, houve coisas que inspiraram este livro. Coisas como A Ilha do Tesouro. Do Stevenson. Do Robert Louis Stevenson. O... Este eu não conheço. Mas é da mesma época. Portanto, A Ilha do Tesouro é de 1883. A Ilha do Coral. De R.M. Ballantine. É de 1858. Também não conheço. Lá está. Eram histórias para rapazes. Ou aventuras. Um livro de aventuras para rapazes numa ilha deserta. Quem escreveu a introdução deste livro, já agora. Foi o Pedro Mechia. Desta edição que eu tenho. E diz que, por exemplo, a peça de teatro. Acho que é uma peça de teatro. A Tempestade, do Shakespeare. Também é uma inspiração para este livro. De alguma maneira. Eu irei descobrir depois o porquê mais para a frente. Apesar de eu não ter lido A Tempestade. É que o Robinson Crusoe, do The Foe. Eu não me recordo o primeiro nome deste autor, mas não interessa. Que também é uma influência. No Coração das Trevas, do Joseph Conrad. Que eu quero ler. Não sei se vou conseguir ler estes livros. Dois muito próximos. Porque este livro é um bocadinho pesado. E também... As Bacantes. Que eu não sei de quem é porque não dizem aqui. Penso que... É uma tragédia grega. Pronto. Muito interessante. Um cocktail bastante interessante. Eu comecei a ler as primeiras páginas. Não foram muitas. São... Portanto... O quê? Dez páginas do primeiro capítulo. Dez páginas do primeiro capítulo. E estou-me a preparar porque isto vai ser uma leitura com muita... Cruelidade entre crianças. E portanto... Vai ser interessante. Mas depois deu uma beleza e não continuei a ler. Por isso oficialmente ainda não comecei a ler o livro. Nem este. Nem o Christine de Stephen King. Ainda não marquei. Que estou a ler. Mas... Supostamente já li qualquer coisa dos dois. Porque eu tenho que começar por algum lado, não é? Mas pronto. E pelo que tenho lido com mais... Regularidade... É mesmo o Treason of Isengard. Do... Christopher Tolkien. Ah! E aí tenho que estar a ouvir... As duas torres... Do... Do... Do Tolkien. Agora está a ouvir. De que é as duas torres? Do Tolkien. Obviamente. Hum... Há aqui uns capítulos que eu às vezes confesso que não... Não... Não me ficam muitos detalhes. Que foi... Que por acaso é... Este... Um dos últimos que eu a vi que era a batalha de Elms Deep. Hum... Não... Me... Até mesmo no... No filme. É de... 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 As partes do filme que eu tenho vontade de passar um bocadinho à frente. Porque... Não... Obviamente não é tão épica como a batalha do... E que eu agora não lembro de nome. Porque eu esqueço-me dos nomes. Eu gosto das coisas. Mas eu esqueço-me dos nomes. Hum... As batalhas que são... Que acontecem no... Ou a última batalha... Uma das últimas batalhas que acontece no regresso do Rei. Ah... Mas esta não... Não é mentira. Não. Mas a seguir vão aparecer os antes outra vez. Portanto. E vai aparecer Isengard. E... Sorrowman. E... Coisas que me interessam. Mas depois a seguir vem o quarto livro. Que tem coisas muito interessantes. Mas ao mesmo tempo tem coisas um bocado alcançadas. Que é... O Frodo. E o Sam. A caminhar. Caminhar, 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 caminhar... Para Mordor. E nunca mais chegam. E... Sabem aqueles miúdos que vão no carro. E... E dizem coisas... Já estamos a chegar. Já estamos a chegar. Já estamos a chegar. O... O burro do... Do Shrek. Are we there yet? Are we there yet? Are we there yet? Are we there yet? Pronto. É... Eu comporto-me um bocadinho assim. Quando é essa parte do livro. Eu sei que ainda falta muito. Mas... Já estou com a vontade. Já estamos a chegar. Já chegámos a morder. Já estamos a partir de morder. 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 Não? E pronto. É isso. Até ao próximo update. Olá pessoal. Provavelmente este vai ser o último update deste segundo leituras. Diário de leituras. Hum... O segundo do mês de junho. E então... Eu não terminei nenhum livro. Mas... Não é tanto. Hum... A Olga perguntou-me há dois ou três dias. Uma folga. Ou fez um comentário. Já não sei. Não andas a ler panda desenhada nenhuma. Pois... É... Não andava a ler panda desenhada nenhuma. E entretanto este fim de semana li nove volumes de panda desenhada. E... É sobre isso que eu vos vou falar agora. Ora... A primeira coisa que eu li foi um... Uma coisa que se chama The Shadows of Salamanca. E depois vou deixar algo... Ou aqui... Ou aqui... A capa. Basicamente é uma banda desenhada de horror. Com uma história de terror. Sobre... Uma... Mulher. Que se muda com o marido para a cidade... A cidade não... Hum... Uma aldeia zita chamada Salamanca. Não a Salamanca espanhola. É uma Salamanca. Penso que nos Estados Unidos. Hum... E depois aparecem criaturas estranhas. Hum... E aparecem... The Children of Salamanca. Que é uma espécie de maldição. Que... Aquela cidade tem. E está ligado com... Os índios. E umas criaturas que parecem... Hum... Parece um... Um... Que são um tipo vampiros. Mas não é vampiro normal. Hum... 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 Não é a melhor coisa que eu já li de banda desenhada. Hum... As capas são melhores do que a arte interior. E a arte interior tem algumas falhas. Mas como história de horror... Não deixa de ser interessante. Hum... Como é que pode lhe dar 3 estrelas e meia. Hum... Depois voltei a ler uma série que eu comecei a ler em 2015. Essa série saiu em 2014, o primeiro volume, que é o Rat Queens. Eu lembrei que em 2015 li o primeiro volume e depois não continuei a ler porque não ouvia mais coisas. E agora li tudo aquilo que estava disponível, que foram 5 volumes. Sento que o 5 volume falta ainda sair uma parte, mas eu já dei a minha pontuação e quanto é que eu me lido. Mas depois quando sair a última parte, a quinta parte irei ler. Rat Queens é sobre uma... passa-se numa cidade, num mundo fantástico, e ainda existem uma série de... Como é que eu poderia chamar? Como é que se traduz esta palavra? Como é que se traduz? Tenho que ver como é que se traduz em Guild. Não há bem em Guild, não é em Guild. Basicamente é uma cidade onde acontecem coisas muito estranhas, deprimente, é fantasia. E existem grupos de... Não são bem personários, não são arrabaceiros, mas são um bocadinho disso tudo. E a Rat Queens é um grupo de mulheres que se envolvem em encrencas e são completamente badass. É uma banda desenhada que tem muitos momentos cómicos, eu gosto bastante, exatamente por causa disso, pela parte cómica. Porque cada uma delas tem uma personagem muito diferente. Há uma delas que é filha de necromanches e meia-demónio. Há outra que vem num culto tipo Cthulhu. Há uma que é anã com barba e tudo. Há outra que é tipo Goblin e gay. Portanto, há-te tudo um pouco. É muito cheiro, muito cheiro. As personagens têm muito carácter e têm humor, bastante humor. E o que eu gostei bastante também, o que eu estou a gostar bastante desta série, é que todos os volumes têm uma história, têm um seguimento, não é? Porque há, às vezes, algumas desenhadas em que, volume para volume, a coisa é muito cortada. As histórias parecem que não têm alegação nenhuma. Ou, de repente, parece que aquilo mudou a tudo. E esta conversão, são escritos sempre pela mesma pessoa, o que é ótimo. A história tem-se mantido sem lógica. Nem todos os volumes têm desenhos muito bons. Existe alguma inconsistência entre os desenhos. Porque o primeiro volume foi desenhado por uma pessoa. É fantástico. O segundo volume é desenhado por uma mesma pessoa. Mas parece que foi desenhado à pressa. Não há tanta consistência nos painéis e no desenho. E até mesmo entre as personagens, não há tanta consistência. O terceiro foi feito por outra pessoa. É absolutamente fenomenal. Arte do terceiro. O quarto ainda foi desenhado por outra pessoa. Mas também está espetacular. Acho que para mim, o quarto volume é o que tem a Arte. Que está mais de acordo com o humor que a história tem. O quinto é pela mesma pessoa do quarto. Mas já não é tão consistente como o quarto. Mas pronto, gostei. Estou a gostar bastante. Não vou entrar em muitos detalhes sobre a história. Mas basicamente são aventuras que ela tem. E depois a dinâmica entre elas. É muito chique. É aquilo é... Elas metem assim encrencas. Kick ass. E depois bebem até aqui para o lado. Mais coisa, menos coisa. Mas proporciona momentos muito, muito interessantes. Depois. Isso foi aquilo que eu li ontem. Hoje. Comecei a ler uma banda desenhada que não sabia que programas tinha saído. Há pouco tempo. Ou seja, em maio. Primeiro mês passado. E eu não sei porque é que estava no book depository a passear. A ver livros de banda desenhada. E acabei por ver este livro. E fui à procura. E comecei a ler. O livro chama-se Dark Ark. E é escrito pelo Cullen Bunn. Que é o mesmo autor da história do Harrow County. Que é uma das bandas desenhadas que eu mais gosto. E este ainda só saiu um volume. Não sei quando será o próximo. Mas pareceu-me muito, muito interessante. Dark Ark conta a história da Arca de Noé. Mais ou menos a Arca de Noé. A base é a Arca de Noé. Mas. E se existia também uma Arca que levava monstros. Todo o tipo de monstros que vocês possam imaginar. Todas as criaturas míticas que vocês possam imaginar. E depois ele vai brincar com esta dicotomia que se as duas Arcas têm que sobreviver para o mundo voltar a existir. Ou para houver novamente um mundo normal. Porque esta Arca escura só irá sobreviver no novo mundo se a outra Arca também tivesse sobreviver. Porque estas criaturas alimentam-se dos humanos. Se não houver humanos, se não houver os outros animais, elas também não vão sobreviver. Eu achei isto muito interessante. Obviamente que quem está à frente da Arca é também um homem. Mas, neste caso, era um mago. Não sei se poderia trazer. Sorcerer. Sorcerer não é bem mago. Mas pronto. Sorcerer. E a sua família. Portanto, existem ali momentos de tensão. Porque a segurança da família dele também pode estar em causa. Ele fez esta personagem. Quase que posso dizer. Quase que posso. Pode-se dizer que é uma personagem principal. Ele arriscou muitas coisas no passado. Ele fez coisas muito más. Mas ao longo do que eu pensava que isso pudesse ter consequências na família dele. No entanto, se acontecer alguma coisa à Arca, tanto ele como a família dele irão arder no inferno. Portanto, esta tensão toda é espetacular. E tem mesmo o desenvolvimento das tensões entre estas figuras negras. Acho muito interessante. A arte não é a minha favorita. Mas, para a história, eu acho que está a ser interessante. Está a ser interessante. E vai ser uma banda desenhada que eu vou acompanhar. Dar-lhe quatro estrelas. Depois, também, no Book Depository, descobri uma banda desenhada que dizia que era pelo Mike Minola. Que é um dos meus autores preferidos. Que é o Jenny Fenn. Mas a coisa não é bem. Só as capas é que foram feitas por ele. E a história, a ideia, era dele. Porque há outro escritor relacionado com a história. Eu não me recordo o nome. Também não interessa. E nota-se depois que a escrita não é bem Mike Minola. E isso acontece muitas vezes com os projetos do Mike Minola. Porque ele tem muita coisa. E esta personagem... Eu ia jurar que esta personagem apareceu. Não foi no Hellboy. Foi no... Bem, foi numa outra série. Portanto, a Jenny Fenn é uma criatura. Uma criatura que vem do mar. Não sabe muito sobre ela. A história passa-se nas ruas de Londres. Londra Vitoriana. E tem alguma ligação. Eu vou só deixar a pairar. Tem alguma ligação que faz lembrar um bocadinho Cthulhu e Lovecraft. Pronto, e depois é só isto. Não desenvolve muito mais. Não há um grande herói. Começadas a ver um herói. Portanto, temos pessoas a transformar-se em animais marinhos no meio de Londres. Mas pronto, não se desenvolve muito mais do que isso. As coisas são um bocadinho creepy. À volta da miúda. Mas... Podia ser mais creepy. Eu já li coisas do Mike Minola mais creepy. Coisas do Hellboy. E outras histórias do Bureau, Ford, qualquer coisa. E as comics do Ape Sapiens. Que também tem. Eu acho que ela apareceu no primeiro volume do Ape Sapiens. Não no primeiro ou no segundo volume do Ape Sapiens. Esta Jenny Finn. Ou então, uma personagem que era parecida com a Jenny Finn. Depois. Há uma banda desenhada que eu gostava de continuar a ler. E que é uma que eu gosto bastante. Que para acaso tem no primeiro volume. Que é American Vampire. Que é escrita pelo Scott Snyder. E eu adoro a premissa desta banda desenhada. É uma banda desenhada sobre vampiros. Mas é sobre uma nova estirpe de vampiros. Que é o vampiro americano. Que é diferente do vampiro europeu. Porque é o clássico. E nós temos duas personagens. Uma masculina e outra feminina. A masculina vem do velho oeste. Ele era uma... Era uma, não. Era um ladrão de bancos e outras coisas. Qualquer coisa sweet o nome dele. Porque ele tem o vício de... De estar sempre ao ruer tipo candy cane. E depois temos a personagem feminina. Que é... Bem saídinha dos anos 20. E... Hollywood. Os anos de ouro. De Hollywood. É muito, muito giro. Este primeiro volume. Eu acho que é um porfiso. Eu sei que já li mais. Eu não me recordo muito bem da história. É um por si mesmo que quero continuar a ler. Reli agora o primeiro volume. E vou continuar. E recomendo. Coisas do Scott Snyder costumam ser boas. Este primeiro volume tem... Eu não sei se é uma introdução pelo Stephen King. Ou se a parte da história do Sweet. Se foi escrita pelo Stephen King. Portanto, se gostarem de banda desenhada. Recomendo American Vampire. E se gostarem de coisas mais cómicas. Espreitem Red Queen. É interessante. Também. Por... Esta semana. É tudo. Continuo a ler... O Senhor dos Anéis. E continuo a ler... Vou continuar a ler também. O Deus das Moscas. E a Christine. Do Stephen King. Até ao próximo apretudo.